Eu acho que dessa vez é sério. Eu não vejo necessidade em amar uma pessoa que nunca fez parte da sua vida. Você não conhece ele, ele vai ficar falando assim. E você não sabe por que ele sumiu todos esses anos. Sério isso? Ele passou fora por sete anos? Ele nunca foi no hospital pra ver se eu tava bem? Nunca deu nada pra mamãe? As pessoas mudam. Olha pra você, você mudou. Você é chata, arrogante, mentirosa. Eu nem te reconheço mais. Se eu era tudo isso, por que você tá aqui? Por que eu fui falar? É a minha boca grande, né? Eu não gosto que as pessoas fiquem tendo dó de mim. Mas eu sou sua irmã. A gente tem que se preocupar uma com a outra. Pelo menos aquele negócio que a gente fez de sangue comprovava isso. Qual aquele nome? DNA, gênia. Ah, obrigada. Você faz o que na escola, além de rabiscar o seu caderno? Ai, eu fico admirando o Renatinho. Ele é tão lindo. Ei, ei, é brincadeira, boba. E ele disse que sábado vai vir aqui te ver. O quê? Você tá louca? Eu já disse que eu não quero ninguém da escola aqui. Você sabe disso. Tá bom, desculpa. Não precisa ficar irritada. Ele é zoeira. Tá, mas... Agora é sério. Nosso pai tá vindo aí. Minha vida já tá uma maravilha. E eu ainda tenho que ver esse babaca? Eu tenho que desforçar pelo menos, ok? Eu vou me arrumar e já volto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.